Olha de danada Pois tem que ver o que ela faz Parece que ela não cansa Ela desce, ela mexe, balança E ainda aguenta mais Ela só tem carinha de santa Quero ver quem segura a criança Quando ela jogar pra trás Oi, taca, taca, taca Fogo, taca, taca, taca Fogo, taca, taca, taca Pra trás Quero ver tu aventar Quero ver tu rebolar Aqui na frente do papai Oi, taca, taca, taca Fogo, taca, taca, taca Fogo, taca, taca, taca Pra trás Quero ver tu aventar Quero ver tu rebolar Aqui na frente do papai Alô, coringa! Vem que vem, Márcio Vitor! Tamo que tamo, que tamo chegando Pisse coriga Olha de danada Rochinho de princesa Tem cara de que não vale nada Toda trabalhada na beleza Eita, menina, debochada Ela é toda boa Ela é toda boa E ela é demais Quando toca o pincirico Olha só como ela faz Parece que ela não cansa Ela desce, ela mexe, balança E ainda aguenta mais Ela só tem carinha de santa Quero ver quem segura a criança Quando ela joga pra trás Joga pra trás Joga pra trás Ver tu rebolar Aqui na frente do papai Prrrr